Como você pode aumentar as suas chances de ser aprovado num concurso militar, principalmente concurso aí pra escola de oficiais, né, como a SPSEX, a AFA, a Escola Naval, já no final do seu ensino médio? Com certeza, se você descobrir os concursos militares no final do seu ensino fundamental ou no começo do seu ensino médio, você sonha com isso, né, em ser aprovado já no seu terceiro ano e já no final do colégio e ir pra uma escola de formação militar. E todo mundo quer isso e a gente vai, nesse vídeo aqui, passar pra você, eu vou passar pra você algumas coisas que são importantes que você saiba e que você faça o quanto antes pra você aumentar as chances disso acontecer, tá bom? Então, vamos pra mais um vídeo bizurado pra você. E a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, não adianta você querer ser aprovado em um concurso militar se você não cria o hábito de estudar, se você não é um bom aluno, né, não tem nexo, né, não tem como você sonhar em ser aprovado em um concurso se você não gosta de estudar. Então, a partir de agora, eu quero que você passe a olhar os estudos como algo bom, algo que vai te levar a alcançar aquilo que você quer, o seu sonho. Porque muitas vezes a gente não gosta de estudar no colégio porque a gente não vê um uso pra aquilo, a gente não entende ah, por que eu tô estudando matemática, física, química? A partir de agora, eu quero que você se torne um bom aluno e você vai fazer isso vendo a importância dos assuntos, vendo a importância das matérias. Por que eu tô estudando matemática? Cara, eu tô estudando matemática, por que eu vou ser aprovado em um concurso militar? Por que eu tô estudando química? Mesma coisa. Por que eu tenho que aprender inglês? Mesma coisa. Então, a partir de agora, sinta-se motivado a estudar e torne-se um bom aluno. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. O quanto antes você fizer isso, seja você um aluno de ensino fundamental, seja você um aluno de ensino médio, o quanto antes você fizer isso, maiores serão as suas chances de ser aprovado em um concurso militar no final do seu ensino médio. Por que eu, por exemplo, eu não fui um bom aluno no colégio. Então, quando eu me formei, depois que eu me formei no ensino médio, eu comecei a estudar e tudo mais. Acredito que você conheça um pouco da minha trajetória, talvez você tenha lido o meu livro aí, Onde Tudo Começou, né? E depois de dois anos é que eu vim começar a estudar e eu fui aprovado no concurso da SPSEC. Se você quer encurtar esse caminho, se você quer ser aprovado já no seu terceiro ano, você tem que se tornar um bom aluno. Para com isso de ficar falando que, ah, o colégio me atrapalha, o colégio é isso, o colégio é aquilo. Cara, se você não é o melhor aluno da sua turma, o colégio não te atrapalha ainda. Agora, se você é o melhor aluno da sua turma, aí sim eu acho que você pode falar alguma coisa, tá? Agora, antes de falar qualquer coisa do seu colégio, torne-se o melhor aluno da sua sala. Então, essa é a primeira coisa que você tem que fazer. A segunda coisa que você tem que fazer é dar importância para algumas matérias que são mais relevantes no concurso. Toda matéria tem sua importância, mas quando a gente fala de concurso militar, tem algumas matérias, algumas disciplinas que são mais importantes. Elas têm, inclusive, em alguns concursos, como o da ESPSEX, um peso maior. E quais são essas matérias? Falando aqui de ESPSEX. Português, Matemática, Física e Inglês. Essas matérias têm um peso diferenciado no concurso da ESPSEX. E Português e Matemática são disciplinas que são importantes em todos os concursos militares. Estude todas as disciplinas, isso é importante, porém, dê um foco maior nessas quatro disciplinas que eu te falei, e principalmente mesmo nessas duas, Português e Matemática, porque elas têm um peso muito relevante em concursos militares. Existe meio que uma tradição de concursos militares de cobrarem muito, de serem muito fortes em Português e Matemática. Dê um gás nessas matérias, porque isso já vai te botar na frente da concorrência. E quando você chegar no seu terceiro ano, meu amigo, as chances são que você seja aprovado de primeira ou que, no máximo, você bata na trave, o que acontece muito. O cara chega no terceiro ano, bate na trave, mas ele continua estudando que na sua segunda tentativa ele é aprovado, tá bom? Então faz isso, porque vai aumentar as suas chances. E a terceira coisa que você tem que fazer é criar ou aumentar o seu hábito de leitura. Ler é muito importante. Quando você lê livros que você gosta, quando você lê artigos, quando você se acostuma a ler, isso vai melhorar o seu desempenho não somente em leitura, em questões de português, em questões de interpretação de texto, mas isso vai aumentar o seu desempenho em todas as outras disciplinas. Quando você lê, isso é importante para que você interprete uma questão de matemática, de física, de química, é importante para você melhorar a sua interpretação em inglês, é importante para você melhorar a sua redação, é importante para você aprender mais vocabulário que você vai usar na hora de falar. Então, lê, meu amigo, minha amiga, é muito importante, tá bom? Então, o próximo bizu que eu dou para você é esse. Crie o hábito da leitura, porque isso vai te ajudar demais. E outro bizu que você tem que levar em consideração e que é muito importante é praticar atividade física desde cedo na sua vida. A prática de atividade física vai te ajudar não somente a ter um bom condicionamento físico e estar em condição de passar o teste físico do seu concurso, mas praticar atividade física vai te ajudar a se tornar uma pessoa que consegue trabalhar em grupo, que consegue trabalhar em equipe, principalmente se você faz um esporte coletivo, vai ajudar na sua liderança, vai ajudar, inclusive, a liberar aí hormônios, bons hormônios do seu corpo para que você se sinta bem na hora de estudar. Então, pratique atividades físicas, até porque, se você quer ser um militar, a prática de atividade física vai fazer parte da sua vida. Então, você vai fazer muita atividade física durante a sua formação ou durante a sua carreira e, desde já, comece a praticar atividade física. Isso vai te ajudar muito. Não sejam dessas pessoas que pensam que, ah, ingressar em uma escola de formação militar é só passar em prova. Cara, não é. Você tem um teste físico e você vai ter uma formação diferenciada. Inclusive, é por isso que aqui no Elite Bill a gente prepara os nossos alunos, a gente forma os nossos alunos não somente para o concurso. Aqui no Elite Bill nós somos especialistas em carreira militar. Então, a gente te ajuda não somente a passar no concurso, mas também a enfrentar todas as outras etapas e a se formar lá na sua escola de formação. Para que você não chegue lá na sua escola de formação e, de repente, enfrente dificuldades que você não estava preparado. Então, é importante que você comece a praticar a atividade física. E o próximo abismo que eu quero te dar é que você tem que se alimentar e dormir de forma adequada. Não adianta você querer praticar atividade física e estudar e você não estar colocando os nutrientes que o seu corpo precisa para você se desenvolver e também você não está dando o descanso necessário para o seu corpo. Eu vou fazer outros vídeos, inclusive, aqui para o canal falando especificamente sobre isso, sobre a importância de você dormir bem, de se alimentar bem. Mas eu quero que desde já você se acostume a observar a sua alimentação. Se possível, vai no nutricionista, se possível, tenha um acompanhamento ali de um profissional para te ajudar nisso, mas é importante que você se alimente bem e você sabe o que é alimentação adequada. Você sabe que quando você está exagerando em alguma coisa ou não. Então, usar o bom senso vai te ajudar muito. E dormir de forma adequada. Dormir ali entre 6 e 8 horas, cada pessoa tem a sua necessidade, mas dormir é algo fundamental e que vai te ajudar muito nesse processo de aprendizado. Aliás, para que você possa aprender, para que você possa realmente colocar as informações ali na sua cabeça, na memória de longo prazo, você precisa dormir. Se você não tem esse hábito aí, se você dorme mal, se você se alimenta mal, as chances são que o seu processo de aprendizado vai ser deficiente. Então, com essas dicas, você vai aumentar as suas chances de ser aprovado já no final do seu ensino médio, para que você aí, sabe o seu ensino médio, já entre em escola de formação militar. E aqui no canal, a gente tem vários vídeos falando sobre SPSEX, sobre carreira militar, falando sobre ESA, falando sobre dicas de preparação. Eu vou deixar aqui, inclusive, algumas indicações para você, para que você continue se alimentando, se nutrindo de boas informações nessa tua jornada. E lembre-se, conte sempre com a gente, se você quer se preparar para o concurso militar, primeiro link aqui na descrição, você pode ver como o Elite View pode te ajudar nessa caminhada, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido importante para você. Um grande abraço, fica com Deus e fé na missão. Tchau, tchau. Tchau.